Sessão Comédia, as mais divertidas séries da TV Mundial. Segunda, Elliot, um médico capaz de desunir quatro amigas inseparáveis. Super Gatas. Terça, uma hóspede inesperada revoluciona o dia-a-dia de Larry e Zeca. Primo Cruzado. Quarta, um momento marcante na vida de Alex. Caras e caretas. Quinta, um romance vira notícia e complica a vida do governador. O Poderoso Benson. Sexta, um trabalho para a escola transforma Jamie num grande diretor de cinema. Super Vicky. Sessão Comédia, de segunda a sexta, 5h15 da tarde. Pegue essa onda. Essa onda pega.